Oi pessoal aqui é a professora Letícia e vamos resolver aí o nosso desafio que a gente passou sábado aí de dia das mães né um desafio aí que é bastante comum acontece durante as compras tá que são descontos quando paga a vista enfim então o desafio é o seguinte fui comprar um presente para minha mãe de dia das mães e encontrei um lindo vestido que custava 120 reais então 120 reais era o valor do vestido na etiqueta a loja toda estava com desconto de 20% sobre o valor da etiqueta quanto eu pagarei no vestido primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó é descobrir quanto que vale 20% de 120 reais tá para a gente poder depois subtrair esse valor e ter o desconto então quanto que é 120 20% de 120 reais então aqui a gente pode aplicar a famosinha regra do 3 lá onde a gente coloca aqui de um lado o valor em reais e desse lado aqui a porcentagem então a gente sabe que 120 reais é o valor total do vestido sem desconto então ele vai corresponder a 100% certo e 20% aqui ó vai corresponder a quantos reais tendo a nossa tabelinha aqui a gente multiplica cruzado aplicando a regra de 3 então aqui eu tenho x vezes 100 que vai nos dar 100x igual a 120 vezes 20 então aqui 120 vezes 20 vai nos dar quantos vamos repetir aqui o 100x por enquanto aqui 2 vezes 0 vai dar 0 2 vezes 2 4 2 vezes 1 2 e a gente coloca um 0 a mais aqui do 0 de fora então 120 vezes 20 vai nos dar 2 e 400 x vai ser igual ó o 100 tá multiplicando passo para o outro lado dividindo então 2 e 400 dividido por 100 cortamos o zero aqui a gente tem 24 dividido por 1 que vai nos dar 24 reais de desconto então o nosso desconto que a gente vai ganhar sobre o vestido é de 24 reais mas ele não tá perguntando quanto de desconto quanto que eu vou ter no vestido ele tá perguntando quanto que ele vai pagar no vestido com os descontos de 20 reais então a gente vai pegar o valor do vestido original e vai descontar o desconto vai subtrair o desconto lembra que continha com vírgula a gente coloca vírgula embaixo de vírgula ó vírgula embaixo de vírgula então a gente tem duas casas depois da vírgula e aqui duas casas depois da vírgula e de cima tem mais uma então não importa que se ficar a gente pode complementar com 0 aqui para fechar tá mas isso é indiferente então aqui 0 menos 0 vai nos dar 0 0 menos 0 0 vírgula a gente abaixa 0 menos 4 eu consigo tirar eu tenho 0 não tenho nada consigo tirar 4 de nada não né então vou ter que emprestar uma dezena aqui do 2 que vai passar a valer 1 e aqui como eu emprestei uma dezena ele vai valer 10 né que ele valia 0 então vai passar a valer 10 então agora eu tenho 10 e tirei 4 vai me dar 6 agora eu tenho 1 e preciso tirar 2 dá para fazer isso? não dá aqui a casa das dezenas então a gente vai emprestar uma centena aqui tá e aqui vai valer 11 tá 11 dezenas então agora a gente tem 11 menos 2 que vai nos dar é 9 e 0 menos 0 0 então a gente vai pagar aqui no vestido ó 96 reais então gente a regra de 3 é uma regra bastante importante porque a gente consegue usar ela em tudo tá e é isso pessoal até a próxima tchau tchau